Oi gente, eu sou a Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa, e não, eu não estou fantasiada para o vídeo de hoje. Eu estou com uma capa, que é uma das vestes ritualísticas que nós temos na bruxaria, assim como o chapéu de bruxa e o véu, por exemplo. Hoje nós vamos falar justamente sobre essas vestes mágicas e o que elas representam dentro da bruxaria. Nenhuma dessas roupas é obrigatória durante os seus rituais, mas nesse vídeo aqui você vai entender o porquê pode ser tão bacana usá-las nas suas práticas de bruxaria e porquê que é tão importante a gente se preparar para o nosso ritual. Enquanto roda a vinheta, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vamos embora que o vídeo de hoje vai ser bem mágico. É muito comum a gente se preparar para ocasiões especiais. Então lembra quando você vai ali para uma festa, para uma entrevista de emprego, para um encontro assim bem especial? Você normalmente se esforça para ficar bem, você se importa com a sua imagem e você sabe que aquilo vai mostrar que você deu importância para aquele momento, certo? Imagina só se você vai sair num encontro romântico com alguém e aquela pessoa aparece toda desarrumada, ela nem tomou banho, estava suada ali do dia todo, não botou nem um perfuminho. O que você vai achar? Você vai achar que aquela pessoa tratou aquele encontro de qualquer jeito, como se fosse qualquer coisa. Essa lógica também acontece um pouco com os nossos rituais. Não significa que você precise estar sempre arrumado para fazer suas magias. Eu, por exemplo, já fiz muitos rituais de camisola. Mas se você se prepara para aquele momento minimamente, a sua magia tende a dar mais certo, porque você se entrega como um todo, você se prepara para aquilo. Então, por mais que você não vá usar uma roupa especial, se você se dedicar àquele momento, se você pensar nele com carinho, você se preparar a tomar um banhozinho antes, isso já vai fazer diferença, porque você se preparou para ter aquele momento ali. Nem que seja uma coisa bem simples como um banho que você toma antes do seu ritual. A primeira coisa que a gente precisa para fazer um ritual é estar com o nosso ambiente limpo e organizado. Se você incrementar a atmosfera mística desse ambiente, colocando um incenso, uma música envolvente, um aroma no ar, melhor ainda. Lembra que magia é energia concentrada rumo a um determinado objetivo. Então, quanto mais dedicação você vai colocando rumo àquela intenção, mais poderosa a sua magia vai ficando. E para deixar o seu ritual ainda mais poderoso, é interessante que não só esse ambiente esteja limpo e preparado, mas que você também se prepare para ele. Quando nós nos preparamos para o nosso ritual, o nosso ritual já começa a partir dessa própria preparação, o que deixa o ritual mais longo e mais poderoso também. Algumas formas que você tem de fazer isso são bem simples, como por exemplo, você tomar não só um banho normal, higiênico antes do seu ritual, mas um banho mágico. Como por exemplo, um banho de Artemisia, que já vai abrir aí o seu potencial intuitivo. Ou você usar um perfume mágico, ou um óleo corporal de alguma erva que você gosta, ou você usar joias e acessórios com símbolos mágicos ou cristais, ou fazer pinturas corporais, fazer um pentagrama. E claro, você pode também se preparar para o seu ritual através das suas vestes, que é justamente o tema do nosso vídeo aqui. Algo muito simples que normalmente faz uma grande diferença é você escolher uma roupa que tenha uma cor que se liga à sua intenção. Então digamos que você vai fazer um ritual de prosperidade, usa uma roupa amarela ou laranja, usa acessórios dourados, ou você vai fazer um ritual de amor próprio, coloca um vestido rosa, uma roupa rosa, vai fazer um ritual de paixão, usa o vermelho, saúde, usa o verde, sabedoria, usa a cor azul, um ritual de paz, usa o azul ou branco, intuição, usa um roxo, vai fazer um ritual de proteção, então usa uma roupa preta. E esses são só alguns exemplos. E sim, gente, usar roupa ou calcinha de cor específica para o ano novo, para atrair uma energia, é algo bem bruxinho, viu? Vocês estão vendo aí, essa coisa de você botar uma roupa de uma determinada cor para atrair uma energia, isso faz muito parte da bruxaria. Então você vai ver ali a sua intenção e ver qual é a cor que combina com essa intenção, que vibra essa energia da intenção que você quer alcançar. E não precisa ser uma roupa super arrumada, não. Só de você tomar um banhozinho, colocar ali uma blusinha de uma cor que tenha a ver com a sua intenção, já vai te deixar mais no clima, no seu ritual. Você vai sentir ali que você está se preparando para aquele momento especial. E além de usar roupas de cores específicas, nós podemos usar algumas vestes mais tradicionais, como por exemplo, o famoso chapéu da bruxa. O chapéu da bruxa, ele tem o formato do cone, que liga a gente ao divino, né? Ao plano superior. Então vamos lembrar aqui do antigo paganismo. Quando a gente olha para a figura de algumas divindades, a gente vê ali que tem muitas divindades que são animais com chifres. Os animais com chifres eram muito sagrados, eram animais de fertilidade. O chifre, ele tem esse formato do cone. Ele aponta para cima e ele traz a fertilidade para aqui, para o agora. Então quando a gente fala sobre esse cone mágico, a gente está falando desse formato que puxa uma energia sagrada lá de cima e consegue materializar aqui na Terra. E isso é justamente o que a magia faz, porque a magia é você pegar uma energia que está só no seu pensamento, que está num plano não físico, e você tornar realidade aquilo que você deseja. Você vai tirar ali só do desejo e você vai trazer para o aqui e para o agora. Então o formato do cone, ele vem trazendo esse simbolismo que liga a gente ao alto e também traz essa energia superior para o aqui e para o agora, né? Para a nossa vida aqui na Terra. Liga a gente ao que há de superior e também traz essa coisa da materialização. Tanto que outro símbolo que a gente pode lembrar também são as cornucópias, que eram feitas as colheitas, né? Também um símbolo de fertilidade e de agradecimento pela colheita que foi feita. Então esse formato do cone é um formato sagrado. E aí quando a gente fala do chapéu da bruxa, a gente está falando justamente dessa pontinha para cima que vem trazendo essa energia e materializando aqui na Terra. Agora vamos falar aqui da capa. A capa é como um manto de proteção. É um manto da noite, tanto que é muito comum que as capas sejam de cores mais escuras. Então a capa tem meio que um simbolismo de capa da invisibilidade. Se você não está visível a energias negativas, a espíritos negativos, é uma forma de você se proteger mais dentro dos seus rituais. E é uma forma também de você se separar do seu eu mundano. E agora você vai estar aqui totalmente dentro, envolto, imerso na energia do seu ritual. Então quando a gente fala da capa, a gente está falando de algo que envolve a gente. Então a gente tem aqui o capuz, aí a gente coloca. E é interessante porque o capuz também tem aquela pontinha fazendo referência ao chapéu da bruxa. Então a gente coloca o capuz, a gente que gosta de colocar mais para baixo. Então a gente coloca aqui e a gente está todo coberto com esse manto de proteção. Então muita gente gosta de estar com a energia dessa capa aqui, desse manto de proteção para fazer esse ritual de uma forma mais segura. Rituais em grupo, muita gente gosta de fazer também todo mundo de capa. É muito bacana realmente. E além disso, tem também a questão que a capa traz para a gente aquela coisa de Ah, nossa, eu me preparei para esse ritual. Você tem aquela energia de se sentir poderoso. E isso é muito bacana você sentir quando você está fazendo uma energia. Você sentir essa energia de poder seu, de poder pessoal. Ainda que você não vá usar uma capa, sempre busque usar uma roupa que você se sente bem. Que você se sente poderosa. Que você se sente bonito. Que você gosta ali de usar aquela roupa porque você se sente bem usando ela. Porque isso vai trazer uma energia de poder. E se você está fazendo aquela magia, é bacana que você se sinta poderosa. Até para você acreditar que aquela magia vai acontecer e colocar ainda mais força nela. Então é bacana você usar uma roupa, seja uma capa ou uma roupa comum, que você se sinta muito bem. O véu tem a mesma energia da capa. Tem essa energia de proteção. E ele pode ser de qualquer cor. Mas normalmente ele também é mais escuro. Porque lembra que o preto é proteção. Então quando você usa uma capa ou um véu que é roxo escuro, você está juntando a intuição do roxo com a proteção. Quando você está usando uma capa ou véu que é verde escuro, você está usando aquela força da natureza de cura e também de proteção. Quando você está usando um vermelho, um vermelho escuro, vem trazendo esse lado mais selvagem. Vem trazendo esse lado mais sensual. Mas como ele é mais escuro, também vem trazendo essa energia de proteção. É claro que existem capas e véus de todas as cores. Se você quiser usar uma cor bem clarinha, não tem problema algum. Eu só estou trazendo que tradicionalmente a gente coloca essas cores mais escuras por trazer essa referência à noite. A noite que sempre foi visto como o horário das bruxas. Que a gente faz essa referência à lua. É muito comum você encontrar capas que sejam assim, dessa cor mais prateada. Que tenham esse brilho. E isso normalmente faz referência à luz da lua. E aí a lua que é ligada à intuição e que vai trazer ainda mais essa energia de mistério, de conexão, de intuição para os nossos rituais. Mas aquela mesma coisa que a gente falou sobre as cores das roupas, você pode aplicar também nas cores da sua capa. Se você quiser ter uma capa específica na cor de um sabá, para você usar sempre que for esse sabá. Ah, eu quero uma capa cor de rosa para eu sempre usar em beltene. Ou uma capa vermelhada para eu sempre usar no sabá de beltene. Ou uma capa amarela para eu sempre usar no sabá de lita. Você pode também optar por essas cores específicas, fazendo referência à intenção dos seus rituais. E por fim, eu não posso deixar de mencionar uma grande tradição que nós temos na bruxaria. Que é fazer um ritual vestido de lua. Ou seja, sem roupa alguma. Isso é muito poderoso, porque normalmente nos deixa mais abertos para recebermos as energias do ritual. Estar sem roupa é como se fosse um símbolo de você estar ali na sua mais pura essência. Mas você só deve fazer isso se você se sentir à vontade, ok? Se você não se sentir à vontade com isso, não precisa se forçar. É algo que muita gente adora. E realmente, a gente sente aquele ritual de uma forma muito mais potente, normalmente. Mas não é uma obrigação. Só faça isso se você se sentir à vontade de fazer. E caso não seja possível você fazer um ritual vestido de lua, uma opção é você não usar roupas íntimas por baixo da roupa que você estiver usando. Então, se você estiver com um vestido, por exemplo, você não usar as roupas íntimas por baixo. Trazendo essa questão da abertura para receber a energia desse ritual. Por hoje é isso. Se você curtiu conhecer mais sobre as vestes ritualísticas, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Me segue no Instagram, arroba Diário da Bruxa, para ficar por dentro de muito mais conteúdos mágicos meus. Um beijo, muita paz e muita luz para você. Um beijo, muita paz e muita luz para você. Um beijo, muita paz e muita luz para você. O que é isso?